E a segunda semana, o Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático, PUDD, ato agradecimento para militantes no simpatizante Sirahotu, estrutura Rússia Nacional, Tô Base e Território Nacional, ba confiança votos na Befona, va Partido PUDD e a eleição parlamentar Tinangné. Lijuzi, estrutura nacional Tomac, colaran luag, ha caracato, agradece o hain Tebes, va Família Bot, compatriota PUDD de Niniá e a Território Timor-Laran Tomac. Incluimos Sirah Nebe e a Diaspora, hanesan comisari nacional, quadros, militantes, apoiantes, no simpatizantes. Tomac, homós, quadro, no estrutura municipio sanorrecintolo, inclui Rayuán. Estrutura posto suco aldeia no Brigada Sira, orgão deficiente no núcleo ativista Sira e a Partido PUDD, Nilaran. Nebe, deposite confiança, ba PUDD, rodifós, siraniá, botos, hamoto, 21.647, baia Partido Idané, e ta hotu, hamaha'an, ba ma ka PUDD. Segundo, lori mos, estrutura nacional Nyanaran, ha caracenkorazin, no motiva na fatimba elitore Sira, hotu, hauhu si Rayuulu, toba Rayu, Rayu, PUDD mos, ia percupasam balun, ia pontu hituene, ato, foatene ba ia orgão competente Sira, público Sira. Primeiro, PUDD ha carac, hatu, ba estaid, no CNN, katak, durante o processo de preparação, baia eleição parlamentar e dané, provas ia estação, votação, barak, ma ka loke, latui, horas, nebe, ma ka, determina, tuir, lei eleitoral. Segundo, ia centro, votação, barak, ma ka, bulitin de voto, latu, prejudica, baia eleitor Sira, barak, nebe, ma ka, la, consegue exercer, nevoto. Todo, estaid, sidao, ralo, civilização, no educação votante, nebe dia, no máximo, baile tores Sira, conserva, no exercer, nevoto, hodida, livre, no segreto, tamba voto, quase 10.387, ma ka nulo, no invalido. Presidente Partido Unidade Desenvolvimento Democrático, Silvestre Sufa, garantia eleição período tuir mai, PUDD, se irretam barreira e a Parlamento Nacional. Eleição tuir mai, ita, parpara, kataka, rahu, agora, ita, parpara, eleição tuir, falem mai, ita, espera, kataka, vele, liu, tamba, ita, comezona, parpara, tinanaro, com certeza, ita, precisa, menta, é, PUDD, precisa, menta, botu, sida, ne, agora, 21.647, ita, inser, taxai, atu, atinzi, barera, nebe, maka, timor leste opta, ita, timor leste opta, barera, 3% o 4 hol, ita, usa, Victor David Hone teore, ita, tene, gata, Victor David Hone teore, aplica, primero, ila belzica, ilisa un kameru municipal, maito timor leste, ita, nasa, on, kalau hitu makuja, inclui timor leste, tamba, in asa, seno, xira, usa, navati, in 3 hol. Entretanto, Partido Unidade Desenvolvimento Democrático ijelisam parlamentar Rihunrua Sanoloresin hitu, hetan votus Rihunsanoloresin lima resin, no ijelisam parlamentar tinangne, PUDD consegue aumenta ba Rihunrua Noloresin ida resin. Ekipa kobertura, Jemen.